A de culpa é minha. É, bom, bom. E o cara, e aí tem a PL da Globo também, essa também é muito interessante, né, cara? Também. É mais assim, essa é a agenda do governo, é só taxação. Essa aí é sobre... Mas essa é pra gente, pra galera de streaming... É, Netflix, Amazon. Que inclui o YouTube bizarramente, né? E aí colocaram o YouTube, colocaram o TikTok, colocaram as redes sociais. Vamos lá, só pra explicar. Querem criar uma contribuição de 6%, que é com o DCN. Contribuição é um tipo de tributo, né? Que a gente popularmente chama de imposto, né? Não, não é sacanagem. Contribuição é foda mesmo, né? A contribuição parece que ela é voluntária. É, é verdade. É porque tributo é gênero, imposto é espécie. O imposto é um tipo de tributo, assim como a contribuição é um tipo de tributo. Tá bom, tá bom. E aí, mas no final, enfim, é o que a gente chama de imposto. De 6%, de Condecine. Que é a contribuição utilizada pra financiar... Quando você usa o dinheiro público pra financiar a indústria nacional. Filmes, nacionais, séries nacionais e por aí vai. Aí queriam comprar isso das plataformas de streaming. E estenderam isso pras redes sociais. O que... Mesmo que você defenda taxação... O que eu sou o contrário. Se for só pra plataforma de streaming, eu sou o contrário. É... Não faz sentido você colocar rede social. Por quê? Primeiro porque nenhum país do mundo trata rede social como plataforma de streaming. Nenhuma pessoa inteligente trata... Essa que é a verdade, né? Porque assim, você... É muito fácil de você olhar e entender que são dois animais diferentes. Tá ligado? Pra quem? Pra gente é. Não, cara. É que não é... Minha mãe sabe que é diferente, por exemplo. Então, mas lá na câmera não... Porra. Então, mas pelo amor de Deus, entendeu? Então, esse cara não tinha que estar falando disso, porra. Como é que tem um cara falando disso pra fazer esse tipo de transformação no bagulho e ele nem sabe do que que ele tá falando. Isso aí... Ah, Igor, eu vou te fazer uma lista de presidente da república, de ministro de estado, de deputado, de senador que não sabe isso. Mas cara, enquanto isso... Biromba nenhuma do que tá falando e tal. Mas enquanto isso não chocar o cara que tá aqui, tá ligado? Nesse caso, vamos lá, vamos falar sobre isso. Mas pô, isso tem que chocar toda vez, porra. Toda vez que tem um cara falando sobre um bagulho que tem a ver contigo aí. E que tu, porra... E é importante a gente falar qual que é a justificativa em tese, né? Do projeto. Não, vamos cobrar esse imposto pra depois usar esse dinheiro público pra financiar a indústria nacional de cinema, porque a nossa indústria nacional de cinema não vai bem por causa de falta de dinheiro público. Essa é a tese que eles defendem. Que eu sou absolutamente contrário, mesmo porque eu não acho que é falta de dinheiro público que a nossa indústria nacional não funciona. Eu acho que a gente financeia com dinheiro público um monte de filme que ninguém quer assistir, um monte de filme merda, um monte de série merda, que é feito só pra um grupinho de militante ideológico que quer assistir aquilo, que o cara tá mais preocupado em fazer militância política do que fazer arte, né? E aí a gente financeia um monte de coisa que não presta. E aí ninguém quer assistir. E aí os caras acham ruim. Ah, ninguém quer assistir. Então vamos colocar cota de tela pros caras serem obrigados a assistir. Ah, por que a Marvel lota muito mais o cinema do que o filme aqui da, sei lá, da onça pintada aqui, sequestrada pelo Zezinho que eu acabei de fazer. Porra, que maluco. Não é como se tivesse um incentivo pra cultura e tal, não funcionasse e não tivesse como fazer. Tem como fazer. Coreia faz. E tá sendo um puta sucesso. Qual a quantidade de... Você tem cara de donameiro. Porra, a quantidade de gente que tá aí, que tá vendo série coreana. Agora, aqui no Brasil a gente financia umas coisas fracassadas pra um grupinho de militante político. Então tem essa discordância em tese. Mas vamos lá, vamos supor que você concorde com isso. Qual que é a ideia? Bom, a plataforma de streaming vai financiar um produtor independente nacional que vai fazer, que depois vai lá buscar uma lei Rouanet, depois vai buscar uma lei do audiovisual. É a lei Rouanet mais pra evento, show e tal, mas é a lei do audiovisual, pra fazer filme, série e tal. Só que o cara, o produtor de conteúdo do YouTube, ele não é uma produtora que faz filme igual que faz pro Netflix. Na sua vasta maioria não é, porra. Exato. Então... Quase ninguém é, essa que é verdade. Esse cara não vai, ele sequer sabe que existe lei de audiovisual. É. E mesmo que ele soubesse, ele não tem uma produção, ele não tem uma assessoria, às vezes o cara não tem nem CNPJ. É, não é simples pedir, não é simples entrar na parada, né? Exato. Você vai, porra, ler o edital, aí concorrer, aí mostrar que você tem as condições pra concorrer. Não é, o cara que produz conteúdo pro YouTube e pro TikTok, ele não é uma produtora enorme que produz um filme ou uma série pro Netflix. Então, mesmo que você defenda isso em tese, não faz sentido incluir rede social. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto. A nossa alíquota seria a maior do mundo, 6%. A alíquota de outros países, Portugal, 1%. Alemanha, 1,5%. Tem um plano que a alíquota, ela pode ser menor aqui, não é? Então, aí entra sacanagem. Que é por isso que se chama pele da Globo. Por quê? Os serviços de streaming que estão vinculados a redes de rádio de difusão, como a Rede Globo, que é uma rede de TV, e tem 50% de conteúdo nacional, o Netflix não vai ter 50% de conteúdo brasileiro, porque a Netflix fornece coisas do mundo inteiro pra cá. Mesma coisa, sei lá, o Star Plus, o Amazon Prime, ou qualquer outra plataforma, não vai ter 50% de conteúdo brasileiro. A Globo vai ter por quê? Porque ela é uma produtora de conteúdo brasileiro. E aí, ele tem um abatimento de 50%, né, no imposto, em vez de pagar 6%, paga 3%, e ainda assim, pode ter um abatimento ainda maior, porque como todas as produções são nacionais, eles podem pegar todo o recurso de abatimento de produção nacional, fazer um monte de novela, e aí pegar aqueles outros 3% que eles pagariam e transformar em reverter nas produções nacionais. Então, aí é que tá a sacanagem, né? Todas as plataformas de streaming vão pagar 6%, a Globo vai pagar 3%. Por quê? E mais do que isso, o projeto ainda tinha uma obrigatoriedade, você compra uma TV da Samsung, você compra uma TV da LG, o projeto proibia eu ligar a TV e a TV colocar no aplicativo da TV. Ela tinha que automaticamente voltar pra TV aberta. Se eu ligo uma televisão, a televisão precisa mostrar a TV aberta. Pra quê? Pra começar mostrando Globo. Cara, peraí. Onde... Em que momento isso daí apareceu? Não, isso tava no texto do projeto até semana passada. Caralho. Exato. Que não poderia... Veja só, é exatamente isso que eu tô falando. Antes de vir falar aqui com o Zaque também. Que agora toda crítica pro governo virou notícia falsa. A TV tava proibida de você ligar a TV e ela direcionar pro aplicativo da TV. Cara, qual que é o problema nisso? Eu ligo uma TV da LG e ligo o aplicativo da LG. Eu ligo uma TV da Samsung e ligo o aplicativo da Samsung. Entendi, entendi. E mais do que isso, ainda tinha uma obrigatoriedade. Isso aí, essa foi uma que... Acho que foi a única coisa que eu consegui convencer o relator a tirar. Tinha uma obrigatoriedade de 10% de todas as horas do conteúdo oferecido na plataforma precisava ser de conteúdo nacional. E aí, o que que eu convenci... É uma pequena vitória aí que eu consegui convencer o relator a tirar. Tem plataformas especializadas? Porque ainda que... Eu não defendo essa cota pra nenhum tipo de plataforma. Acho que a plataforma vai lá e oferece o conteúdo da nacionalidade que ela quiser. E o consumidor vai lá e compra também de acordo com o que ele quiser. Porque não tem nada que a legislação ficar dirigindo isso. Mas vamos lá. Ainda que você concorde com isso. O que que eu faço com o Crunchyroll? É. E foi esse o exemplo que eu dei pra ele ainda. Falei, eu assino um negócio chamado Crunchyroll. Aí os outros deputados... O que que esse cara tá falando? Que porra é Crunchyroll? Os caras não sabem, mané. Isso daí é inacreditável, cara. Aí eu falei, então, Crunchyroll é uma plataforma de desenho japonês. Aí todo mundo começou a dar risada. Ele assiste desenho japonês. Aí eu... Então, pela própria definição, né? O anime... O anime é um desenho japonês. Não tem como eu ter 10% de horas de conteúdo brasileiro. Porque não é... Se for brasileiro, não é anime. Aham. Tem um contracesso aí. Então, como é que eu vou fazer aí com o seu projeto que vai proibir Crunchyroll no Brasil? E ele... É verdade. Ele tirou essa parte do texto. Então, plataformas que, pela sua natureza, não possam cumprir a cota, não precisam cumprir a cota. Entendi. Mas, ainda assim, tem a cota? Tem a cota pra todas as outras plataformas, que são as principais, né? Pois é. Quando tu fala redes sociais aí, tu fala que entra nesse bala aí TikTok, Facebook, YouTube... Tudo. Toda a plataforma que remunera a produção de conteúdo audiovisual. Tá. Tá. Mas essa remuneração conta também... Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho um perfil no Instagram e eu faço muita publicidade pra outras marcas. Não. Aí não. É só se o Instagram te pagasse... Se o Instagram intermediasse, como o YouTube faz. Intermediasse a publicidade no seu... Então, basicamente, o YouTube... Bom, tem algo... YouTube, TikTok, X... É, entendi. E aí, essa grana... Uai. E sabe uma outra coisa interessante, cara? Tem uns caras que... Eu vi... Geralmente, quando eu vejo esse tipo de notícia repercutindo na internet, que vão taxar as redes sociais e tal. Eu vejo uma galera falando assim... Ah, tava na hora mesmo, pô. Sou engenheiro, pago não sei quantos por cento de imposto e tal, não sei o quê. Meu irmão, a gente paga imposto também, caralho. Eu pago imposto. É, não. Óbvio. Eu pago imposto. Isso aí... De onde esse cara tira que a gente não paga imposto? Esse é um discurso... Ah, porque não tem um imposto específico pra redes sociais. Rede social não paga imposto nenhum. Mentira. Paga PIS, COFINS, paga ISS. Paga a porra toda. Ah, mas não tem um específico. Ué, meu amigo. Porra, mas aí, calma aí. Mas por que que teria, tá ligado? Exato. Por que que a gente tem essa mentalidade de atrapalhar os outros? A gente só quer atrapalhar os outros o tempo inteiro. E essa mentira de que, ah, empresas de tecnologia não pagam imposto, as big techs não pagam... Mentira, cara. Ah, o tanto que o Google arrecada no Brasil, o tanto que a meta arrecada no Brasil. Como que não paga imposto? É óbvio que paga. É óbvio que paga. Então, assim, é um discurso que ficam repetindo, 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 aí muita gente cai. Mas será que não é esse o lugar que a gente devia... Assim, eu não sei você como deputado, né? Porque, na verdade, tu tá lá mesmo falando com os caras que não sabem nem do que que eles estão falando, né? Mas esse discurso na internet, cara, é um que me incomoda, porque ele não é verdadeiro, sabe? E é muito interessante como tem a galera que não manja... Porque existem as pessoas que não manjam de como as coisas funcionam, né? O cara que não manja, ele acha que a gente não paga imposto mesmo. Sim, e aí é foda, porque aí o cara, a voz dele se soma, ele se sente injustiçado. Então, ele nem era contra... ele nem queria me fuder, pô, tá ligado? Ele só se sente injustiçado. Mas, irmão, geral, paga imposto igualzinho geral, né? A gente não tem ponto de... Pô, como é que eu vou andar com um carro e não falar de onde vem o carro, porra? Tá ligado? Tem uma porrada de coisa que a gente... Pra gente, pra uma empresa funcionar direito no Brasil, ela tem que estar certa, porque senão a merda é muito grande. Exatamente.